Animação na passarela e nas arquibancadas. O Bloco dos Vampiros do bairro da Coab teve até torcida organizada, característica comum a todos os grupos. A dos Vampiros chamava a atenção com a faixa, que acompanha o Bloco desde 2001, quando a gremiação foi campeã do Grupo B, garantiu acesso à elite e também conquistou o título logo no ano seguinte, Torcida Pequente. É uma torcida de diversos bairros e ramificada pela Coab e adjacência. E uma característica pergulhada dos blocos tradicionais é essa batida que foi criada na capital maranhense aqui no Carnaval de São Luís. Muito gostoso, velho. Está na avenida. Pensa todo mundo feliz. Eu brinco há 40 anos no Príncipe Roma e vou continuar brincando. São os contratempos, tintas, recorreco, agogô, cabaça e marcação que dão vida ao ritmo e contagiam a todos que fazem parte dessa grande festa chamada Carnaval. O Bloco dos Folhões trouxe um jogo de xadrez para a passarela. Os integrantes eram as peças desse jogo da alegria. E claro, não podia faltar a presença ilustre do bicampeão mundial, Rafael Leitão. Sensacional. Primeira vez que eu desfilo. Feliz que tenho escondido o xadrez como tema. Espero desfilar outras vezes agora. Os originais do ritmo se produziram de canivais. Os gladiadores trouxeram a cultura japonesa dos mangais. Na sequência, especialistas do ritmo. Do bairro da Madri Deus veio os feras, trazendo o mar de alegria entre os personagens citados na letra Poseidon. Dom Quixote, um caçador de sonhos na Ilha Tropical. Foi o tema escolhido pelo Bloco Tropicais do Ritmo, de São Cristóvão. A passarela então recebeu o penúltimo bloco, os Tremidões, do bairro da Camboa. E trouxe para a avenida a essência do carnaval do tema, a folia. O desfile se errou com o Bloco Os Apaixonados. Atual bicampeão entre os blocos tradicionais. Se for da vontade de Deus, a busca do tricampeonato. Carnaval é uma das maiores festas do Brasil. E tem a particularidade do Maranhão, que envolve a cultura local que se entrelaça com essa grande festa nacional. Esse belo espetáculo proporcionado por todos os fuleões. Um espetáculo de ritmos, cores, muita alegria e, acima de tudo, segurança também.